Música Fazer política na padaria quando for comprar o pão de manhã? Sim! Falando dos nossos projetos, falando do Jordi, falando do Gustavo, falando do Haroldo. Não existe outra possibilidade a não ser eu votar para o Senado 17.7 e 5.5.5. Então é isso aí, guardas municipais. Haroldo de Oliveira, número 5.5.5. Nosso Haroldo, o senador, junto comigo, se Deus quiser, lá no Senado e Jair Bolsonaro, nosso futuro presidente do Brasil. Eu fico muito feliz por estar empregando as pessoas que vão trabalhar para mudar o Brasil. Bom, pessoal, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, vamos com tudo! Tchau!